A Federação Zambicana de Futebol renovou esta terça-feira em Maputo o contrato de trabalho de 18 meses com o técnico Abel Xavier. O objetivo é a qualificação dos Mambas para o CAND de 2019 nos Camarões. Recordar que a Seleção Nacional de Futebol venceu a Seleção da Zâmbia por uma bola a zero na primeira jornada do Grupo Kappa.